Pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, que já entra na sala de sessão neste momento, Gabriela. A gente está na muita correria aqui na porta do colégio, já que foi recebido por militantes, simpatizantes, muitos com rosas vermelhas em mãos. Ele chegou acompanhado usando uma camisa branca, acompanhado de Ana Estela Haddad, vai subindo as escadas e agora se aproximando já da sala onde fará a votação agora em segundo turno. Aos poucos vai cumprimentando os mesários e já se preparando para votar em instantes em um colégio eleitoral aqui na zona sul da capital da zona sul de São Paulo. Vocês conseguem acompanhar também por aí imagens já do candidato? A gente acabou de descer porque os seguranças não deixaram a gente ingressar na sala, Gabriela. Obrigada. É sempre bem complicado nesse momento. E você fica atrás dos candidatos, fica até ofegante aí trazendo as informações porque todo mundo correndo ali atrás da informação, chegando os colégios, costumam ser colégios grandes, né? Onde os candidatos votam e aí você vai de um lado para o outro, pega a chegada do candidato na escola, depois pega a votação na sala em que eles registram o voto. Muita informação para trazer aqui para o ouvinte da Band News FM, então voto registrado em São Paulo do candidato do PT, Fernando Haddad. É isso, o adversário dele nessa eleição, candidato Tarciso de Freitas, ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, ainda não votou. Ele vota em São José dos Campos e a gente está acompanhando também aqui, claro, assim que ele chegar para depositar o voto dele na UNA. Os nossos ouvintes vão ter todas as informações. Agora a gente tem imagens para quem está na live da votação, do voto do candidato Fernando Haddad do PT. Na verdade, a gente não tem bem essa imagem, né? A gente tem uma imagem de uma grande confusão, ele está ali. Aglomeração ali, né? Muita gente. Como disse a Elaine, né? Vestindo uma camisa branca, mas é uma imagem de momento, né? Foi ali um take que conseguimos fazer do candidato do PT e assim que o candidato do Republicanos votar também a gente traz as informações. Falei aqui, né, Gabi? Segundo turno hoje em 12 estados brasileiros, Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Fernando Haddad agora sim depositando o voto dele na urna, né? É, a imagem que a gente via era dele chegando, né? Se dirigindo à sala de votação, ao local de votação, agora acaba de deixar a cabine de votação. Como o Ivo falou, está usando uma camisa branca, roupas claras, né? A Ana Esteladade, esposa dele, também o acompanha, com roupas claras também, uma camiseta branca. Os dois posam para fotos, já deixaram a cabine de votação, ou ele já deixou a cabine de votação. Cumprimentou ali os mesários, as mesárias, e posa para foto ao lado da esposa, que carrega um buquê de rosas vermelhas. A imagem que você vê aí na nossa transmissão no YouTube é a chegada dele ao local de votação, ele se dirigindo à sala em que ele vota na zona sul da cidade de São Paulo.